Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? T-Next Gameplay, estamos trazendo a primeira gameplay do jogo General e Heróis, uma coisa assim, ou Heróis e Generals, uma coisa assim. E eu estou jogando pela primeira vez, vamos ver como é esse game aqui, eu vi uns caras jogando na Steam, para pesquisar, aparentemente eu acho que é de tomar e nosso jogo parece que ele está ganhando. Nossa, o áudio desse jogo está alto em. Matei um, deixa eu ver aqui só uma coisa, o áudio de strade está muito alto. Vamos baixar aqui. Vamos lá. Aqui ó. Ah, que merda velho. Levamos um tiro, mas tá bom, pelo menos matamos um. Caramba velho, esse jogo está com áudio muito, muito alto. Vamos tentar arrumar daqui, áudio. Parece que não desce para baixo, ó. Beleza. Bom, pelo menos no meu headset estava alto, né. Bom, o joguinho até que flui muito bem, cara. Oitenta, setenta, cento... Olha, foi para noventa e poucos FPS. Gravando, o Shadowplay não... Não grava esse jogo, não sei por que. Eu estou usando o Bandcamp. Vamos lá. Bom, os cara está vindo tudo ali naquele barracão. Vou dar a volta, velho. Daqui é uma trincheira, né velho. Bom, eu nem... Eu nem sei para que time eu estou. Olha. Matei. 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 Outro. Olha o cara ali, ó. Nossa, está atirando em mim, velho. Nossa, me buscou. É. Ué, matei só um, velho. Eu já menti. Ah, não. Eu estou ali em cima. Três, ó. Matei três. Tá bom. Para a primeira vez que está jogando. O cara subiu, velho. Não sei se... Ó, explotaram um inimigo ali, ó. Avançando aqui. Bom, o joguinho é até interessante, velho. Mas... Eu não sei qual que é o objetivo, nada. Eu só estou indo... Eu... Eu assobi E. Não é porque assobi. Ah, velho. Tinha um lá em cima e outro. É muito escura a imagem. Sei lá. Meio ruim de ver. Vai para aqui lá. Dá para cá. Vamos... Vamos avançar lá e vamos... Pô, os cara está... Tomando... Ah, ali que está o... Que está o esquema então, velho. Esses dois times parecem ser bem fortes, né? Só eu que sou o nubão do time ainda. Esses caras estão vindo tudo aqui, ó. Eu não vou bancar o besta. Tomou. Tomou. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Tomou. Vai, 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 vai. Nossa, velho. Tá bom, tá bom, tá bom. Matamos seis já. Pegamos os cara tudo... Esguarnecido ali, ó. Vamos lá. Ainda ganhei uma assistência ali, ó. Se fosse umas arminhas mais rápidas, velho. Dava para você fazer uma limpa aí. O mapa é bem pequenininho, então... Todo mundo vai se trombar ali no... No meio, não tem boca. Eu acho que nosso time vai ganhar, velho. Deixa eu ver aqui. Eu acho que vai ganhar, hein. Vou usar da mesma tática e talvez dê certo. Ih, ganhou. Aqui os cara... Eita, pega. Tomei bem no meio da cara. Ih, ganhamos. Germânia... Ué, o que é isso aqui? É, então nosso time ganhou. Vocês viram que nós estávamos vencendo. Eu acho que eu sou desse time. Bom, vou aguardar aí, porque as partidas demoram muito para começar. E já, já eu entro com a... Com outra partidinha. Vamos lá. Bom, pessoal. Eu ia tentar achar outra partida aqui, mas já estou uns 15 minutos aqui, ó. Aí eu cancelo, aí eu volto e não... Não acha nenhuma. Então essa gameplay vai ficar por aqui. Espero que tenham curtido. É... Depois eu vou procurar saber porque demora tanto assim para achar uma partida. Porque é muito tempo, velho. 15 minutos. Mais ainda. Porque eu já cancelei umas 3, 4 vezes aqui procurando. E não consigo acessar nenhuma partida. Então depois eu vou estar... Vou estar vendo certinho. E aí a gente traz uma gameplay melhor, beleza? Maior. Desse jogo. Então é isso aí. Valeu. Falou. Abraço. Até o próximo vídeo. E fui. Tchau. Tchau.